Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 26 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, na Vigília de Pentecostes, meditaremos juntos o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. Jesus soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. Esse sopro do ressuscitado lembra o famoso sopro com qual Deus torna o homem de barro um ser vivo, suflando em suas narinas um hálito de vida. O sopro de Jesus sobre esses pobres homens mortos de medo e desnorteados opera um milagre. A vida volta. A alegria começa a correr de novo no sangue. Os apóstolos se tornam mártires corajosos e intrépidos evangelizadores até os últimos confins do mundo. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Seja essa hoje a nossa oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos ao seu lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então assoprou sobre eles e falou, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar de seus pecados serão perdoados, e a quem os setiverdes lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebei o Espírito Santo. Hoje é a vigília do grande dia de Pentecostes. Esse mistério se realiza em nós todas as vezes que chamamos o Espírito para dentro de nós. Recebei o Espírito Santo. É o próprio Jesus que o doa com o seu sopro. Isso é muito importante. E ele é dado pela remissão dos pecados, ou seja, pela justificação do homem para que tenhamos o perdão. O nosso resgate acontece pelo Espírito Santo. Jesus ganhou a nossa salvação, e o Espírito Santo coloca em obra essa salvação. Faz ela acontecer. Meditamos hoje com uma homilia do nosso Papa Francisco, no dia de Pentecostes, de três anos atrás. Sua linguagem simples e viva nos introduz no clima de Pentecostes. Pentecostes chegou para os discípulos depois de cinquenta dias incertos. Por um lado, Jesus havia ressuscitado, e eles estavam cheios de alegria. Ouviram, o escutaram, e até comeram com ele. Por outro lado, ainda não haviam resolvido suas dúvidas e temores. Estavam com as portas fechadas, com perspectivas reduzidas, incapazes de anunciar o vivente, Jesus ressuscitado. Depois chega o Espírito Santo, e as preocupações desaparecem. Os apóstolos não têm mais medo, nem sequer à vista de quem os prende. Antes, preocupados por salvar a sua vida, agora já não têm mais medo de morrer. Antes, fechados no cenáculo, agora levam o anúncio a todas as nações. Até a ascensão de Jesus, aguardavam um reino de Deus para eles. Agora, estão ansiosos por alcançar fronteiras desconhecidas. Antes, quase nunca falaram em público, e muitas vezes, quando o fizeram, criaram problemas, como Pedro, que renegou Jesus. Agora, falam corajosamente a todos. Em resumo, a história dos discípulos, que parecia ter chegado ao fim, é renovada pela juventude do Espírito. Aqueles jovens, que dominados pela incerteza, se sentiam no fim, foram transformados por uma alegria que os fez renascer. O Espírito não é, como poderia parecer, uma coisa abstrata. É a pessoa mais concreta, mais próxima, aquela que muda a nossa vida. E como faz? Vejamos os apóstolos. E é o Espírito Santo, que faz viver e ressurgir Jesus em nós, que nos ressuscita por dentro. Por isso, Jesus, ao encontrar os céus, se repete, a paz esteja convosco e dá o Espírito. A paz não consiste em resolver os problemas a partir de fora. Deus não tira aos seus tribulações e perseguições, não poupa os apóstolos de dores, mas a paz consiste em receber o Espírito Santo. Esta é a nossa paz. Esta é a paz que é dada aos apóstolos. Aquela paz que não livra dos problemas, mas nos problemas, no meio dos problemas, é oferecida a cada um de nós. É uma paz que torna o coração semelhante ao mar profundo. Ele permanece tranquilo, mesmo quando as ondas estão revoltas à superfície. É uma harmonia tão profunda que pode até transformar as perseguições em benaventuranças. Mas, em vez disso, quantas vezes nós permanecemos sem superfície? Em vez de procurar o Espírito, tentamos flutuar, boiar, pensando que tudo ficará bem se certo problema passar, se não vermos mais tal pessoas, se melhorar aquela situação. Mas tudo isso é permanecer na superfície. Superado um problema, chegará o outro e a ansiedade voltará. Não é afastando-nos de quem pensa diferente de nós que ficaremos tranquilos. Não é resolvendo o problema presente que estaremos em paz para os próximos. O ponto de mudança é a paz de Jesus, é a harmonia do Espírito. Com a pressa que o nosso tempo nos impõe, parece que a harmonia esteja posta de lado. Reclamados por uma infinidade de coisas, arriscamos de explodir, solicitados por um nervosismo contínuo que nos faz reagir mal a tudo. E procura-se a solução rápida, um comprimido atrás do outro para continuar, uma emoção atrás da outra para se sentir vivo, quando na verdade aquilo de que precisamos é sobretudo o Espírito. É ele que coloca ordem neste ritmo frenético? É paz na ansiedade, confiança no desânimo, alegria na tristeza, juventude na velhice, coragem na prova. É ele que no meio das correntes tempestuosas da vida, mantém firme a âncora da esperança. Como nos diz hoje São Paulo, é o Espírito que nos impede de recair no medo, fazendo-nos sentir filhos amados. É o Consolador que nos transmite a ternura de Deus. Sem o Espírito Santo, a vida cristã definha. É privada do amor que tudo une. Sem o Espírito Santo, Jesus permanece um personagem do passado. Com o Espírito Santo, é uma pessoa viva hoje. Sem o Espírito Santo, a escritura é letra morta. Com o Espírito Santo, é palavra de vida. Um cristianismo sem o Espírito é o moralismo sem a alegria. Com o Espírito, é vida. Para ser espirituais, para saborear a harmonia do Espírito, é preciso colocar a sua visão à frente da nossa. Então, as coisas mudam. Com o Espírito Santo, a igreja é o povo santo de Deus. A missão é uma alegria contagiosa. os outros são irmãos e irmãs amados pelo mesmo Pai. Mas, sem o Espírito, a igreja fica uma organização, a missão é uma propaganda, a comunhão é um esforço. A primeira verdadeira necessidade da igreja é o Espírito Santo, como dizia São Paulo. Ele vem aonde é amado, aonde é convidado, aonde é esperado, como dizia São Bonaventura. Irmãos e irmãs, rezemos diariamente Espírito Santo, a harmonia de Deus. Vem a nós. Vós que transformais o medo em confiança e o fechamento em dom, vinde a nós. Dá-nos a alegria da ressurreição, a perene juventude do coração. Espírito Santo, nossa harmonia, vós que fazeis de nós um só corpo, infundia a vossa paz na alegria do mundo. Espírito Santo, tornai-nos artesãos da concórdia, semeadores do bem, apóstolos da esperança. Com essas palavras, se conclui a humilha do nosso Papa Francisco, que abre o nosso coração a uma renovada compreensão do trecho de hoje. ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos ao seu lado. Os discípulos, então, se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então assoprou sobre eles e falou, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoar de seus pecados serão perdoados, e a quem os sete verdes lhes serão retidos. Vamos parar um momento para sublinhar e anotar as frases que mais iluminam a nossa alma. amém. Amém. Vamos dedicar um minuto para pensar em um propósito que nos ajude a acolher o Espírito Santo, dom do ressuscitado. Amém. Amém. A paz esteja convosco. Paz e alegria a todos. Recebei o Espírito Santo. Paz e alegria a todos. Eu me decidi. Quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração e levar para as águas profundas. És o consolador, fonte dos sete dons. A promessa do Pai para nós. Espírito de amor. Eu me decidi. Quero estar bem cheio do Espírito Santo. O meu coração está ansioso pela graça de Deus. Vem Espírito Santo. Vou clamar sem cessar, pois eu quero receber o poder transformador de Deus. Ele já nos prometeu. Ele já nos prometeu, quem pedir receberá. Por isso hoje eu não canso de clamar. Vem Espírito Santo visitar meu coração. Me levar para as águas profundas. És o consolador, fonte dos sete dons. A promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo visitar meu coração. Vem Espírito Santo visitar meu coração. Me levar para as águas profundas. És o consolador, fonte dos sete dons. És o consolador, fonte dos sete dons. A promessa do Pai para nós. Vem Espírito Santo visitar meu coração. Me levar para as águas profundas. És o consolador, fonte dos sete dons. A promessa do Pai para nós. Espírito de amor. Espírito de amor. Amém.